A paz do Senhor Jesus, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Eu sou o Régio Zérezende e você está no canal Família Conversa na Nossa. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Prateia, galinhada, porcaria que estão lá. E agora vamos passar um veneno no poteiro. Continuando aqui o dia, dia de muita chuva ontem, está correndo água por tudo, o gostinho aqui está transbordando e os marecos também, eles que gostam do mato aqui e a fêmea. Vamos botar a fêmea, deve estar no ninho, não está aqui. Já tratei a bicha errada, agora são sete e pouquinho da manhã e vou estar eboleando, passar um veneninho, aproveitar que o tempo está, tem uma aceração, mas está doendo nublado, vai abrir o sol. De tarde tem brisão numa garoa, uma água passando agora já, não chovendo até meio-dia o veneno já faz efeito, né? É isso aí, vão se inscrevendo, deixando like, vão comentando, vão participando do canal. Vou estar enchendo a máquina aqui, 300ml vou estar apanhando, meu Deus do céu com vocês, bora churro. Morde tudo a gente cedo já. Eu vou estar, ô galinhada brigando, eu vou estar passando em 20 litros de água, 300ml da mistura, 24D com disparo. Tá escutando aí, meu irmão? Hoje o produtor de leite, o leite está a menos de 2 reais e o custo a produzir o leite é muito grande. Por exemplo, compra... Uma deputada ali de Santa Catarina está dando uma entrevista, falando sobre o leite. Aí mais uma gestação de 9 meses. Aí começa a produzir leite depois de 2 anos. Então ele teve aí um custo de, sei lá, 15 mil reais, quanto que custa... É, não é fácil, né? Deixa eu desligar aqui para não atrapalhar o nosso raciocínio aqui. Não é mais fácil, né? Eu estou sentado aqui, descansando um pouco, tem mais um pouquinho d'água ainda dentro aqui da máquina. Já passei para lá, ali uma maquinada. Deu lá mais ou menos aquela arrozinha lá. Não sei se vocês vão notar, porque tem bastante arrozinha, tem que cortar essas brotações aqui. E agora vou começar para lá. Aqui eu já passei, depois eu vou mostrar para vocês. Vou começar para baixo ali de onde eu já passei. Me falta por baixo aqui, tem tipo um baranquinho ali que o trator passou, limpou ali, né? Esse celular aí, só por Deus. E aí estou aqui descansando um pouco, eita. Estou com aquela mascarazinha lá, descartável, só para... Só para estar mesmo, porque isso aí não ajuda em nada, né? O tempo está bonito, ó. Tem umas nuvens, mas tem um sol também. E agora eu nem filmei passando veneno, nada, porque... Depois eu vou arrumar vocês em um lugarzinho aí na sombra e deixar uma timeline lá. Se não, só falar, falar também não adianta nem mostrar o trabalho, né? Já descansei uns cinco minutos e agora eu quero mostrar para a pessoa no vídeo passado. Que no caso eu gravei, ó. Eu vim tirar milho aí, né? Eu falei que eu passei 300 ml dessa mistura aqui. Tá, ó. Tá torcendo. Esse aqui é mais duro para morrer, ó. Mas, ó. Matar campo, matar páscoa e tal. Aonde não pegou não mora mesmo, né? Então é visto. E agora eu vou passar... Da onde eu passei pra baixo. Vou começar lá, gente. Tudo aqui pra baixo aqui. Vou deixar um veneno pra passar lá onde estão as vacas lá dentro do piqueto lá aqui. Lá tá bem maior. Ano passado eu passei... acho que só o disparo que eu fiz um teste ali, mas não me agradei só do disparo ele é fraco sozinho tem que sei lá, só se passar mais daí ele não mata mas agora eu vou deixar vocês aí acompanhando nós numa timelapse aqui não pegou nem onde não pegou não mora mesmo beleza, vamos assistir acompanharam aí galera timelapse passei vocês viram aí peguei marcadorzinho acho que por agora da manhã tá bom retarda canalizar bem se vale a pena vir passar por causa da do tempo né que marca chuva umas garotas deixa eu olhar se tá marcando possibilidade possibilidade de 80% não sei se vocês estão vendo ali anda na tela da câmera aqui não tem nada ali ó 80% sei lá deve ter mais perto sei lá 80% de a 1 da tarde 70% as 2 da tarde 80% de chance e as 3 70% só que milímetro 1.8 mas já se passar veneno já perde mas vamos ver que é das 2 horas da tarde 1 e meia 2 horas que eu sarto de grande casa pra pegar na par da tarde mas hoje que tá aqui vamos ver o que que dá se eu voltar passar veneno vocês vão ver se não eu volto mais alguma coisa hoje é quarta-feira dia de nós indo à igreja então máximo até as 5 trabalho hoje depois de tomar banho espero no Atanau chegar da escola que ele chega quase 10, 15 para as 6 e as 6 horas nós já se largamos pra cidade vamos ver de tarde se eu volto vamos tomar alguma coisa só será o vídeo aí pessoal já que o gado tava aqui resolvi cortar um pouco de capim elefante roxo ou capim na pi coisa assim ainda não vacinemos eles tratando aqui pra nós embretar os bichos mas não hoje ou quem sabe hoje vai saber não sei bem certo mas difícil ser hoje o Ricardo não tá pra me ajudar que sozinho não tem jeito então tá agora vamos pra casa deixar pra de tarde é mais coisa e aí pessoal voltei agora na parte da tarde truxo veneno em um potinho tá pegando água aqui no no açudinho aqui vou tá passando aqui mesmo já vou passar lembra de manhã eu passei lá em cima faltou um pouco lá ainda já marquei lá mas vou começar aqui agora que aqui nós não passemos a outra vez que nós passemos digo nós o Coricardo outra vez me ajudou pra sair dessa vez tô só eu passando ainda tá sobra lá na casa então vou passar aqui vocês vão acompanhar um pouco e a bateria da câmera tá pouco e eu não trouxe outra mas que nada vou tá enchendo a máquina devido a bastante chuva tá um bão de água e o tempo tá ó eu não sei se daqui a pouco eu não vou perder o que eu vou passar agora é tarde que eu vou dar uma pancada de chuva porque tava conversando com a minha mãe agora lá em São Miguel do Oeste tava garoando agora conversando com o pai ali em Nova Itaberaba tudo em Santa Catarina também tava chovendo mas perto do meio dia ali choveu nós que não deu nem um pinto agora ele tinha provisão de chuva só que antes eu ia e já não tava mais nada então vou tá enchendo a máquina aqui não truxo o colchão pra pôr no ombro porque vou pôr uns 15 litros só não vou encher agora dessa vez vou tá passando aqui pertinho da água né passo ali se em 20 litros eu ponhava 300 ml em 15 vou pôr 250 pra torar mesmo que não adianta né e vou deixar umas 3 maquinadas pra passar lá onde tá a novia e a mansinha aqui porque eu ia até ir passar lá mas digo não vou passar aqui beleza aqui um pouco faço a time lá ou mais alguma coisa filmando pra vocês que é a mesma coisa né não precisa vender normal né então tá é daqui um pouco nós voltemos aí pra gente queira pra barba ainda depois que é nada eu vou tá aqui não vou passar vou ter que passar a foice aqui primeiro tá muito grande ele tá muito vento essa minha máscara é só pra bonito é descartável né pra veneno nem se indicar e os pés são muito grande muito alto e passa é perigoso tem que me cuidar que eu não tô muito bom de saúde né então tem que se cuidar vou tá passando lá onde é mais pequena e o dia desse eu tenho que vir passar a foice aqui pra depois passar e outra coisa também tava pensando que aqui é a pedreira cascaieira aqui a prefeitura quando vieram mais a estrada a volta e meia solicita pede pro Ricardo pra tirar um cascaio pra pôr nas estradas e daí eles mexem aqui então sei lá se devido passar veneno aqui que ele vem tirar as pedras daí mexem né primeiro vez tô passando veneno à toa e nem tem pasto na verdade aí também claro que é bom limpar deixar limpinho né mas vou pegar e vou passar onde é mais pequeno por causa do vento hoje que no caso é ali lá em cima onde eu parei de manhã devido ao vento e tá muito gato que eu passei ó mas é muito arriscado daí eu vou passar lá beleza só pra dar uma explicação pra vocês porque que eu tô parando de passar lá o vento tá forte e daí é perigoso né se entossicar com veneno e eu vou tocar dele tarossando isso aí primeiro quando começar a brotar passar veneno beleza pessoal aí pessoal tô passando veneno uma lebrinha filhote tão vendo aí oi que eu levei ó oi ele ele até um susto ó coitadinho aí escondidinho louco eu dei medo dos cachorros tem bastante cachorro que pega os nossos purguentos lá nem nem fazem né ó que dó nem vou passar aí perto dela vou deixar ela quietinha uma filhote vai ser uma uma lebre velha já tinha vazado vocês veem ó o bichinho ó mansinha tá comendo a pequena vem vindo lá e ó e a pretinha que eu tenho que levar pra lá tá vindo também tô apanhando uma soga mais comprida nela porque olha é uma fera pra pegar não é fácil vem pequena vem 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 pequena como é que tá bonita pequena ó uma boa de vaca e aí e aí ó e aí eu vou conseguir pegar ela e o tempo eu acho que até o a mansinha tem medo dela deixa eu tentear ver se eu pego o bichinho a soguinha comprida não tem estoura né tá pego pequenininha pretinha só pega não tem muito que você fazer mas então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo gostando do vídeo ajuda nós aí se inscrevendo comentando dando like e ajudando nós é nossa rotina aqui vai ter mais vídeo ainda passando veneno ali com certeza não terminei ainda só parei porque eu achei que a chuva que tá indo lá e eu chegar pra cá que o tempo tava bem ajeitado e eu vou ter que ter aqui na igreja hoje quarta-feira então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aquele abraço tchau